O Todo é Mente, Universo é Mental. Esse é o axioma do mentalismo. Essa lei talvez seja a mais profunda e a que dá sentido e fundamento às demais leis herméticas. Oi gente, tudo bem? Hoje daremos continuidade à reflexão a respeito das leis herméticas por meio do livro O Caibalion. Vamos estudar a primeira lei hermética, a lei do mentalismo. Apenas para lembrar, será uma série de vídeos nos quais estudaremos cada uma das leis, ok? Portanto, para não perder os próximos estudos, já se inscreva no canal, se não é inscrito, e ative o sininho para ser notificado e não perder os próximos vídeos. No livro O Caibalion, já na página 7, o autor afirma que Os princípios da verdade são os sete. Aqueles que o conhecem perfeitamente, possuem a chave mágica com a qual todas as portas podem ser abertas completamente. Os sete princípios, as sete leis em que se baseia toda a filosofia hermética, são as seguintes. O princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito, e o princípio do gênero. Estudaremos esses sete princípios nos próximos vídeos, e hoje começaremos pelo primeiro. Pela primeira lei hermética, a lei do mentalismo. Portanto, para compreender a lei do mentalismo, é fundamental entender quem é o todo, entender o que é o universo, que todos somos um e de onde nós viemos. Esses questionamentos também estão presentes no livro, e embasam a compreensão da lei do mentalismo. Uma dica importante ao estudarmos as leis herméticas, é que seja fundamental seguir a ordem das leis como estão apresentadas no livro, já que o entendimento de cada uma delas leva à próxima. Bom, então vamos lá. O topo. Conforme a lei do mentalismo, o universo é como um grande pensamento divino. É a mente de um ser superior que pensa e dessa forma tudo existe. É como se tudo e todos fôssemos um sonho na mente desse ser, da fonte criadora, do universo, de Deus. Portanto, o universo, fonte criadora, deus, são o mesmo ser. Assim, se o universo é consciente e pensante, logo todo conhecimento flui e reflui. Segundo o livro, o Carvalhom, o universo é simplesmente uma criação mental do todo. O uso da palavra criação remete à ideia de um Deus universal, o grande arquiteto do universo, que no Antigo Testamento criou o mundo em sete dias, a começar pelo verbo, o mentalismo. A lei do mentalismo explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que são incompreensíveis e desafiam as justificativas científicas. É preciso entender que existe a realidade que compreendemos com os nossos sentidos e também existe a realidade oculta, substancial, que vai muito além da nossa compreensão básica e observável. O todo abarca o que compreendemos e vemos como o que não compreendemos e não vemos. Se o universo é mental, então nós vivemos e nos movemos dentro da natureza mental do universo. Assim, a natureza do universo é mental e a mente está à origem de todas as coisas. O livro Carvalhom afirma ainda que aquele que estudar este princípio universal poderá também aplicá-lo para dominar a sua própria realidade. Porque a criação da realidade depende de ideias e conceitos. Para a física quântica, o mentalismo significa que o mundo físico se reduz a padrões e conexões potenciais entre conexões de matéria e energia, que podem ou não se formar dependendo da introdução da consciência. Ou seja, toda matéria, toda massa tem consciência. A lei do mentalismo coloca a consciência sobre a matéria e energia. O princípio mental se aplica a todos os planos, pois todos são mantidos na mente do todo. Enxergamos aquilo que acreditamos. De acordo com neurologistas, o cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginado. Independente disso, os mesmos padrões elétricos são disparados entre os neurônios. Tais padrões refletem na forma que armazenamos e processamos essas informações, incluindo as nossas crenças. O impacto de tudo isso é profundo, pois agora você sabe o que precisa para mudar as suas crenças. Simplesmente use a imaginação. Não importa se é real ou não. Já tratamos desse assunto aqui no canal e vou deixar também o link na descrição deste vídeo para você rememorar ou assistir, se ainda não assistiu, e limpar as suas crenças limitantes e mudar a sua vida, cocriando uma nova realidade. Entendemos então que o todo é um único ser, mas não físico, é sem forma, portanto é uma substância amorfa, sem energia, uma consciência, é a verdade substancial de tudo o que existe, é a fonte criadora onde tudo o que existe está dentro desta consciência. Então, enfim, quando sonhamos, as imagens mentais, as pessoas, as ações, tudo acontece dentro da nossa mente, não é? É assim a realidade, o todo é essa consciência de onde tudo se originou. O próprio livro Caibalion relata que não se sabe o motivo pelo qual o todo quis se expandir, porque no início era apenas uma única consciência. Nesse sentido, a ciência descobriu que há muitos séculos atrás houve uma grande explosão do universo, gerando a vida como conhecemos hoje. Mas tudo tão pequeno eram partículas que foram crescendo, evoluindo até o momento de hoje, e ainda haverá mais, porque a evolução não para. Esse Big Bang descrito pela ciência é provavelmente foi a expansão da consciência do todo para experienciar as diferentes formas. Foi quando se transformou em tudo o que há. Vale lembrar que as leis herméticas, a filosofia hermética, é uma das visões para entender o funcionamento do universo como estudamos no início. E recomendo que retome esse vídeo e escolha o viés que lhe faz mais sentido, se ainda não escolher. Então, a lei do mentalismo afirma que o todo é mente, portanto o universo é mental, e tudo que existe é uma manifestação do pensamento. Tudo existe na mente do todo, o todo é tudo o que há. O universo? O universo existe dentro da mente do todo. É apenas uma gotinha na mente do todo, na mente da fonte criadora de Deus. O universo não é o todo, é uma expressão do todo, uma expressão física do não físico. Reflita. O trabalho do ator e as suas representações. Somos todos também uma expressão do todo. O todo é tudo o que há. Existe um emaranhamento quântico que comprova que estamos conectados com tudo e com todos. Somos um, porque estamos todos conectados na mente de tudo e de todos. Enfim, o que somos? Se o todo é tudo o que há, se Deus é tudo o que existe, então somos parte do todo. Não somos o todo em si, mas parte dele. Somos a expressão da consciência do todo, da fonte criadora, do universo de Deus. Quando você entender as sete leis herméticas e quem é o todo e como funcionam as leis do universo, você conseguirá descobrir quem é você. O carbalhão explica que tudo no universo é o todo, mas em diferentes escalas vibracionais. Também já estudamos a respeito aqui no canal e o link está na descrição deste vídeo para que após este você volte e reassista, ok? Então, tudo existe, tudo que existe é o todo, mas em diferentes graus de vibração. Dessa maneira, cada ser tem uma assinatura vibracional. O todo vibra na mais alta frequência por se tratar de uma consciência super evoluída e que, para experienciar as diferentes formas, precisou diminuir a sua frequência vibracional, ou seja, se involuiu. Muito provavelmente foi no Big Bang descrito pela ciência que o todo se involuiu, se afunilou vibracionalmente e se tornou em seres de baixíssima frequência, em matéria grossa, segundo Caibalion. É como se o oceano se condensasse para caber em uma única gota. Portanto, a gota é o oceano e ao longo de nossa existência vamos evoluindo novamente. A evolução está ligada à escala de expansão da consciência e quanto mais evoluímos, mais subimos a escala vibracional e mais nos aproximamos da mente do todo, de Deus. Essa é a nossa trajetória, a de todos os seres também. É como um copo com água tirado do oceano. É o oceano. Portanto, somos o todo. Somos Deus. Não na sua potência, mas o que está latente no todo. Em mim, o que está latente em Deus, presente em mim. Assim como um copo com água tirado do oceano é 1% do oceano. Bom, é isso, gente. A lei do mentalismo afirma que o todo é mente. Portanto, o universo é mental e tudo o que existe é uma manifestação do pensamento do todo, do universo, da fonte criadora de Deus. Por esse motivo, o mentalismo representa a essência divina da criação. Esta lei tem como base a ideia de que a mente é a força primeira e criativa do universo. Assim, tudo o que existe, existe primeiro no pensamento. E a partir daí, esse pensamento se materializa na forma de algo ou de algum evento. É assim que você, quando tiver o conhecimento alinhado à sua essência divina, conforme as leis do universo, as leis de Deus, poderá cocriar sua realidade e tudo o que deseja. Fez sentido a reflexão de hoje? Então, para saber mais, siga os nossos próximos estudos. Sob as aparências do universo, do tempo e do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. Ressignifique e até mais!